Eu vou pro Brasil, eu vou pro Brasil. Ai gente, eu tô muito feliz, agora é oficial. Michel comprou as passagens, nossa, mas vamos pro Brasil em dezembro. Eu sabia que a gente ia em dezembro, só não tinha definido ainda a data. Mas agora também já é oficial, porque já comprou a passagem, agora a gente tem que ir mesmo. Ai, que saudade, gente do céu, tô louca pra ir. Agora chega janeiro, chega fevereiro, mas não chega dezembro. Que merda, né? Mas enfim, faltam três meses pra ir pro Brasil, e a ideia desse vídeo é... A galera aqui do Facebook tinha sugerido fazer um encontrinho pra gente poder se ver. Algumas pessoas pra eu conhecer, porque eu não conheço pessoalmente, algumas pessoas pra matar a saudade, porque eu não vejo há muito tempo. E algumas pessoas querem conhecer o time e tinham sugerido fazer um encontrinho. bom, vamos lá, gente. Teoricamente, eu vou ficar um mês no Brasil, quase um mês, que eu volto dia 12 de janeiro. Mas eu não vou passar todo esse tempo em São Roque, São Paulo aí, não vou. Eu vou ficar duas semanas e meia em São Paulo. E aí depois... Eu não vou estar em São Roque aí, a partir do dia 2 de janeiro. Então, do dia 16, eu vou chegar dia 16. Dia 16 de dezembro até dia 2 de janeiro, eu tô em São Roque, São Paulo, tô por aí. Mas a ideia é fazer o encontrinho. Algumas pessoas sugeriram fazer o encontro pra gente se reencontrar ou se encontrar em São Paulo ou São Roque. Óbvio que esse encontro não vai ser em São Paulo, vai ser em São Roque, porque a maioria das pessoas moram em São Roque, óbvio, né? E a pergunta é... E aí, gente? Quem vai? Tô aceitando sugestões, porque eu tirei um dia só pra isso, entende? Porque apesar de eu ficar um mês no Brasil, um mês aí é pouco, por tanto de coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho muito compromisso, eu tenho algumas burocracias pra resolver, eu tenho muitos compromissos. E, sem contar que eu quero estar com a minha família também. Então, a ideia é tirar uma tarde, né? Uma tarde pra passar com vocês, com as pessoas que falaram que queriam participar desse encontro. Tô aceitando sugestões de onde o dia eu já vou dizendo pra vocês, tá? Organizando o calendário aqui dos nossos compromissos no Brasil, como eu só vou ter três finais de semana em São Roque, o primeiro, que eu vou chegar na sexta, que é dia 16, então eu vou ter dia 17 e 18, que é sábado e domingo, em São Roque. Mas já na outra semana vai ser Natal e Ano Novo. Na outra semana vai ser Natal e na outra Ano Novo, então não conta, né, gente? A gente fica com a família da gente. Então, eu só vou ter dia 17 ou 18 pra fazer esse encontro. Dia 17 não dá, já tenho um compromisso com a minha família. Então, e também eu imaginei que vocês, né, a maioria das pessoas trabalham de domingo e tal, ou de sábado, então é melhor domingo. Então, meninas, meninos, chuchos, chuchas, se a gente for fazer esse encontro mesmo, vai ter que ser no dia 18 domingo, 18 de dezembro, 16, 17, 18, 18 de dezembro no domingo, tá? A hora que vocês quiserem, se vocês quiserem de manhã, se quiserem... Eu penso que pra todos, né, vocês, mamães, donas de casa, que são a maioria das pessoas, ou pra quem mora longe, que tem uma galera que mora longe pra chegar até São Roque, então, acho que depois do almoço, tipo uma da tarde, duas da tarde, em algum lugar, seria o ideal, acho que pra todo mundo. Enfim, tô aceitando sugestões de onde e de que horas, mas a única data que eu tenho disponível pra fazer o encontro com vocês, galera, é no domingo, dia 18. Eu tirei esse domingo só pra vocês, porque sábado não é possível. E durante a semana eu imagino que menos ainda, né? Durante a semana eu tenho mais disponibilidade, mas eu acho que vai ser menos ainda. Porque, assim, são muitas pessoas, não vai ser possível ficar na casa da minha mãe a semana inteira esperando visitas, a não ser pessoas que realmente já convivem comigo, com a minha família, familiares, amigos mais próximos. E a turma do Facebook eu resolvi tirar esse dia pro encontro por isso, um dia pra nós. E eu pensei, eu tenho uma sugestão, não sei se vocês gostam, mas eu vou ver o que é melhor pra todos, né? Pra maioria, pelo menos. Eu pensei de fazer esse encontrinho, como teoricamente vai estar sol, pensei de fazer esse encontrinho numa praça. Essa praça pode ser no Lago dos Mendes, em São Roque, pode ser a pracinha de Mailasca, que eu amo de paixão. Pracinha de Mailasca e de Deus. Enfim, tô aceitando sugestões, tá, gente? Gente, quem vai participar também, já vai deixando o recado aqui embaixo nos comentários, porque aí eu vou fazer no Facebook a publicação de evento lá, sabe? Tem no Facebook, tem um aplicativo pra eventos. Aí eu vou fazer esse evento pra gente se encontrar, né, gente? Numa praça, tirar fotos, eu vou fazer vídeo de vocês. É gostoso. Não importa pra mim quantas pessoas vão estar lá, tá? Se vai estar uma pessoa, duas, vinte, não interessa. Eu vou. Entende? Então, eu vou. Palavra, né? Vocês me dão tanto carinho aqui pelo Facebook, me deram essa ideia do encontrinho, eu achei super legal, até porque, como eu falei pra vocês, não vai dar. Eu tenho muitos compromissos, não vai dar pra eu ficar durante a semana esperando visita na casa dos meus pais. Isso também acho que vai atrapalhar um pouquinho a rotina da minha mãe. Essa não é a ideia. Então, eu tô aceitando sugestões. A minha sugestão é domingo, dia 18, 1h30, 2h da tarde, na Praça de Mailasque, ou no Lago dos Mendes, ou na Praça da Matriz. Praça da Matriz, eu não sei se é muito legal, porque é muito movimento, né? Bom, não sei. E eu vou. Eu, o Michael e o Tim, né? Então, nós vamos. Talvez até minha mãe vai. Mas, enfim, eu, o Michael e o Tim. Oi, amor. Eu, o Michael e o Tim. Olha a criança, o que acontece. Ele tava no tapetinho e, ó, já foi andando, já saiu do tapetinho e foi pro chão. Olha a situação. Olha. Fala, oi, gente. E aí, vocês vão no encontro? Vão me conhecer? Vão fazer foto comigo? Vai, filho. Convida a galera. Fala, vocês não vão fazer foto comigo, não? Eu vou estar bonitão. Vou estar lá todo gostosão. Já vou estar com quase nove meses já. Então, gente. Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu tirar ele do chão. Volta pro tapete, meu filho. Oi, 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 oi. Ai, que menino pesado. Que menino pesado. Ui. Aí. Volta lá. Então, gente. O que acontece? Quem for, deixa a recadinha aqui pra ter ideia mais ou menos da quantidade de pessoas. Deixa as sugestões. E a gente decide, define o lugar. Onde e que horas vai ser. Se vocês não acharem legal o meu... A minha ideia, né? De domingo, dia 18, 1h30. 1h, 1h30 da tarde depois do almoço, né? Na praça de Mailasque, por exemplo. Se vocês não acharem legal, deixa suas sugestões aqui embaixo. E a gente decide o lugar de acordo com o que a maioria, né? A gente decide o lugar de acordo com o que a maioria sugerir e a maioria concordar. Pode ser? Então, vamos lá. Não interessa, gente, se só vai uma pessoa ou duas. Eu vou, tá? Se tiver uma pessoa lá e falar, eu vou, eu vou. E se tiver 20, nós vamos. Então, assim, não interessa. Eu e o Michel e o time, nós vamos sim nesse encontrinho. Eu gostei da ideia do encontro. Vai ser muito legal rever, rever algumas pessoas que eu não vejo faz muito tempo e só me comunico pelo Facebook. Vai ser muito bom pra mim conhecer algumas pessoas que eu só conheço pelo Facebook. E vai ser muito, muito bom pra mim, sabe? Tá perto de vocês, assim, pessoalmente. Vai ser maravilhoso. Ah, eu tô ansiosa. Já chorei pra cacete. Já chorei porque, assim, eu tô parecendo uma criança. Aliás, eu tô numa fase muito frágil da minha vida. Eu tô muito sensível. Eu não sei porquê. Acho que eu tô de TPM. Mas, enfim. Eu tô ansiosa, né, gente? Eu tenho muitas coisas pra ver. Eu tô até um pouco triste porque eu gostaria de ficar mais tempo. Porque dezembro é Natal, ano novo. Tipo, é muito feriado. Muitas pessoas viajam. Muitas pessoas não vão poder... Eu não vou poder ver e tal. E aí acontece que acaba que meu tempo vai ficar limitado. Não vou ter muitos fins de semana, assim, livres, sabe? Tranquilo. Oi, amor. Então... Mas o importante é que eu vou e acho que vai ser tempo suficiente pra matar a saudade da minha família, do meu país, do meu bairro, da minha cidade e das pessoas que eu adoro, que eu amo de paixão, né? Então tá, gente. Tá dada a minha dica. Agora vocês me dizem o que vocês acham pra gente confirmar esse encontrinho. E aí eu faço lá o evento no Facebook e mando o convite pra vocês, tá bom? Beijo. Eu tô aguardando, pelo amor de Deus, né? Até dezembro! Até dezembro! Até dezembro!